Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para abrir esse kit coleção glamour, do Shopkins. Coleção glamour, vamos lá? Vem 20 Shopkins, mais 4 bolsinhas e 2 exclusivos. 2 são exclusivos, vamos lá? São esses, todos eles são exclusivos, por isso tem brilho, tá vendo? São 4 bolsinhas, 2 roxas e 2 rosas. E tem o Shopkins, vamos lá? Tem o Boné. Um esmalte. Um esmalte. Sapato alto. Uma clutch. Uma bolsinha. Outro modelo de sapato alto. Um tênis. Um esmalte. Um esmalte. Nossa, é muito difícil tirar esse esmalte. Uma maquiagem. Bluschi. Perfume. o relógio o vestido o chapéu outro madeirinho de vestido uma bota um batom um óculos uma coroa e um pincel de maquiagem e dois surpresos aqui dentro vamos abrir aqui tem dois surpresos tem até cuidado para quando for tirar um vem jogar fora com a caixinha dentro vamos ver qual será que é uma outra bota vamos ver o outro uma clutch muito linda não é? então foi esse o vídeo pessoal espero que vocês tenham gostado clique em bastante no gostei se inscreva no canal ative o sininho de notificação para quando eu postar vídeo novo você receber em primeira mão e compartilhe com os amigos um beijo até o próximo vídeo e aí o